Salve galera, beleza? Amassado duas portas, essa bem em cima da travessa. Vamos ver como esse amassado foi retirado, como foi o processo. Tá curioso? Se liga no canal, já se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha esse vídeo. Olha, então a gente abriu a porta traseira, a gente já sabe o que tem esperando a gente. Na porta traseira a cola tá segurando, ao contrário da frente, da frente não tem nada a ver com a travessa, certo? Mas a traseira sim, a traseira tem. Como é um amassado bem maior, a gente vai usar uma ventosa diferente. Vou usar essa ventosa aqui, porque ela vai modelar o amassado certinho, certo? E eu vou conseguir puxar ela tudo junto, entendeu? Não vou partir o amassado, fora do frio. Dou uma seguradazinha nela, pra ela ficar na modelagem da lata. Vou atravessar aqui. Aqui eu já tenho essa repuxadeira aqui, ó, adaptada já. Vou passar o gancho aqui dentro, ó, e vou puxar por igual. Só que antes que eu não puxar, eu vou aquecer a lata embaixo, certo? Pente a chapa, tá vendo? E o que sobrou ali agora, gente, a parte em cima ficou bem pouquinho, e a parte de baixo, onde tá esticada, lá embaixo tá tranquila. Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar um pouquinho em cima, e a gente vai puxar um pouquinho onde que tá esticada a lata aqui. Tô nem uma puxada. As colas garra no meio de onde que a puxadeira passa. Vamos dar uma agarrada, hein? E é danada, que danada você fazer isso. Você puxa pelo seu empaque, ele puxa a lata toda. Olha lá, puxou um pouquinho, dá pra gente ir na ferramenta agora, não precisa correr o risco mais. E, aqui embaixo já veio, ó, deu pra ver que já veio. Nossa. Veio bem. Então, o que veio aqui é isso. Não preciso puxar mais no ventosa, certo? E agora a porta dianteira. O que a gente precisa, ó, olha. A gente precisa retirar esse parafuso do limitador. Bambiar aqui é seis, certo? Bambiei aí esse parafuso, bambiei esse parafuso. E faz isso aqui, ó. Leva ela pra trás, ó. Certo? Ó. Desligando a tomada. Pronto, ó. Desliguei a tomada. Soltei aqui, soltei aqui. Porta saiu, beleza? E a parte de trás, mesmo jeito, ó. Só que a parte de trás, ela não tem uma tomada. Então, ela não tem um conectorzinho aqui dentro, ó. Conectorzinho aqui dentro. Mesmo parafuso, mesmo parafuso. E saiu. Beleza? Então, daqui agora, vocês já vão ver a lancha no cavalete. Ok? Ó. Olha aí, griei a porta. E... Quando a porta retirar, a gente vai para a porta traseira. Puxar. A cabeça, ela tem a cola. Certo? Ela está agarrada na cola ali. E aí, o que que a gente tem que fazer quando é assim? Tirar a cola. Baixo. A de cima. Para estabilizar. Ó. Sem forçar a ventosa. Só. Só no líquido. E você que tem dificuldade com esse produto aqui, ó. O produto que você pode usar álcool. Você pode usar acetona. Você pode usar álcool isopropílico. Você pode usar desengraxante. Eu uso. A gente mandou manipular. É... Não sei se é manipular que fala. Mas a gente tem um amigo químico. E ele consegue fazer um líquido que sai muito melhor. Certo? O desengraxante é bom. Mas... Esse produto que... Tipo assim. Eu mesmo. Eu particularmente. Eu uso. É o manipulado. Certo? Quando eu estou dando curso. Eu uso desengraxante. Porque aí eu consigo comprar em qualquer lugar. Mas quando eu estou trabalhando. Eu uso esse manipulado. Por que eu não uso o manipulado em curso? Às vezes sim. Às vezes não. Às vezes eu tenho uma quantidade muito grande. Entendeu? Aí não tem problema. Ele pode rodar à vontade. Mas às vezes eu tenho uma quantidade muito pequena. E eu já acostumei a trabalhar com ele. Então eu só dou uma espreada e já saibem com maior facilidade. Para você ter uma base. Eu vou fazer um teste depois para vocês verem. A cola. Ela desfaz. Entendeu? Ela vai desfazendo. De tão top que esse produto. E você pode jogar no carro à vontade. À vontade. A pré-composição dele é quase a mesma do desengraxante. E eu vou ter esse produto para vender. Beleza? A parte de baixo veio beleza. A parte daqui. Eu posso puxar um pouco mais. E o vinco. Cara. Mais um pouquinho que ele vinha ali já está show. Se não vinha também já está show. A parte de cima. A gente tem. Aqui em cima. Não tem nada a ver com o nosso amassado. Mas já está aqui. Essa parte aqui que está toda. Zangada. A parte de baixo. A gente já tem. Está vendo o tanto que essa porta é repintada? Passa a ver. Está vendo? Então tem que tomar um cuidado bastante. Aqui. E aqui provavelmente esticou. Então a gente vai. Vai trabalhar essa amassada aqui. Para a gente não ter que usar a máquina. Certo? E a parte aqui atrás. Eu tenho um amassado. Ali atrás. De proporções também. Grande. Mas é tranquilo. Aqui atrás. Eu tenho também mais um amassado. Então. Quando eu pego a porta. Quando eu abro ela. Eu pego tudo. Então. Olha só. O tanto que essa porta. A granulação dela. Para ela ser repintada. É bem. É bem extinta. Entendeu? Então. O nosso trabalho aqui. Ele é bem. Bem cauteloso. Por ser um. Por se tratar de uma. De uma peça repintada. Certo? Olha. Vamos. Espargar. Acertando ele. Bem. Bem onde que a gente precisa. Iluminar um pouco. Para cá. E. Começar a dar acabamento aqui. Onde que a gente começou. A levantar. Repara que aqui. Ó. Ó. Tem uns. Tem uns pontos. Aqui tem um ponto. Aqui tem ponto. Ó. Aqui dá falta. Tem aqui indo. Tem aqui. Por que que tem aqui? Aqui eu subi. A chapa. Para a chapa se chegar para lá. Para mim ter um alinhamento. Para mim mexer lá. Certo? Agora aqui eu venho dando acabamento aqui. Beleza? Volto de novo. De onde que eu parei. Certo? Aqui ó. Acho o ponto dela. Tem uma manta lá ainda. Mais um pedaço da manta. Ó. Estamos aqui. Aí depois tem esse todo pedaço aqui para mexer. Aí vamos. Pedacinho a pedacinho. Devagar a gente vai chegando. Algumas coisinhas ainda para pegar. Sinal das batidas. Ó. Mas. Vamos que vamos. Vou inverter a luz aqui. Ó. Isso. Porque muita gente vê melhor na branca. Entendeu? Então aí por isso que eu vi. Que eu de vez em quando eu estou investido. Ó. Algumas coisinhas para pegar. Mas. Pré-linhada. Embaixo também. Beleza? É. Já vou pegar aqui embaixo aqui. Ó. Pré-linhada. Agora é. Beber uma água. E. Beber uma água agora. E. Garra no acabamento. Vambora. Ficou ó. A marca da batida. O descascado. A granulação. Que tem uma porta. Repintada. E. Isso aí. A parte traseira aqui. Ainda vamos limpar aqui ainda. A marca da batida. As marcas da batida. A marca da batida. Também. Já. Passei uma massa aqui. Mas aqui ó. Deixa eu mostrar aqui. Já chegou a descascar. Entendeu? Então não tem como. Tirar. Tirar mais. Mas é isso aí. Agora vamos com a luminária aqui. Para a gente ver. Com a luminária. Ó. O risco da batida. O risco da batida. Ó. A luminária aqui. Se eu aumentar ela. Muito. Vai dar. Ela vai piscar. Ó. Agora é só dar uma limpada aqui. Ó. A batida. Ó. A granulagem. É isso aí. Vamos que voa. E também. Ano. 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 Ano.